Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. A imprensa mentiu sobre a chegada do presidente Bolsonaro ao Brasil. É isso mesmo. Assista o vídeo. Olha, eu estive com o Bolsonaro quinta-feira, mas não dá nem para falar que eu estive com ele de verdade. Porque foi uma comoção quando ele chegou. Era uma enxurrada, era tipo assim, aqueles unidos de pessoas em torno dele, tentando tirar uma foto, tentando conversar. O máximo que ele conseguiu fazer. O pessoal falou que não foi ninguém lá. Não, eu estava ouvindo na rádio aqui. Não, não. Deixa eu contar para você. Você estava lá, então eu estou perguntando. Eu não consegui chegar no aeroporto. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Olha só o que aconteceu. Deixa eu te contar. Primeiro que eles estavam no desespero do Bolsonaro. Fazer aquela... Porque ele ia ser vergonhoso. Enquanto o que ganhou, não pode andar na rua. O que perdeu... Imagina ele chegar e ter 100 mil pessoas no aeroporto para receber ele. A Polícia Federal, a mando do Flávio Dino, PT e Quadrilho, bloqueou todas as ruas de chegada ao aeroporto. Você chega no aeroporto, tinha que parar o carro a dois quilômetros antes e sair andando. Você tinha que mostrar passagem também, né? Mostrar passagem. Olha, eu estou indo porque eu vou viajar. Sem passagem você não entrava. Então eles bloqueavam várias vias. Que isso? Mesmo assim, milhares de pessoas deixaram. Gente, tinha que andar demais. Você não está entendendo o que é andar naquela Brasília, não. E aí chegou no aeroporto, milhares e milhares de pessoas chegaram no aeroporto para receber ele. Lotaram o saguão do aeroporto, o povo cantando o hino nacional. Foi daquele jeito, né? E aí quando ele chegou, coronel, a Polícia Federal proibiu ele de ir até o povo. Ele foi proibido de ir até o povo. Por questão de segurança, né? Por questão de segurança, né? Ele sempre foi para o povo, cara. Lula sabia dos atos de 8 de janeiro e decreto de intervenção estava preparada dois dias antes. Afirma senador. É isso mesmo. O senador Marcos Duval não estava brincando quando disse que tinha provas de que o ex-presidiário Lula sabia dos atos que ocorreriam contra o governo dias antes das depredações aos prédios públicos de Brasília, em 8 de janeiro. E não fez nada para impedir. O senador confirmou em entrevista à Jovem Pan neste domingo que o presidente foi devidamente alertado que haveria manifestações mais violentas na capital federal e até citou um documento que pode demonstrar uma possível responsabilidade do governo federal na quebradeira de janeiro. Duval teve acesso ao documento que estava guardado no cofre do Senado Federal e quanto que estava escrito nele. Veja o vídeo. Bom, o que vocês precisam saber a mais é o seguinte. Dia 2 o Lula sabia. Dia 3, dia 4, dia 5. O relatório. Ele é tão detalhista que ele dá o número da placa dos ônibus, o nome de quem estava dentro dos ônibus, o nome das pessoas que já estavam sendo investigadas, que iriam entrar para destruir, para quebrar, quem tinha dado o treinamento, quando chegou os ônibus, aonde os ônibus pararam, quem foi para o hotel, quem foi para o acampamento, quem se juntou o núcleo que já estava no acampamento, planejando a invasão. Em nenhum dia o relatório diz que a manifestação vai ser pacífica. Pelo contrário, todos os dias informa que o grau ia aumentando, a periculosidade ia aumentando. E aí, na sexta-feira, o presidente Lula Inácio da Silva, ele recebe a minuta da intervenção federal. Quer dizer, na sexta. O fato aconteceu no domingo. E aí você vê a rota do avião presidencial sendo alterada no sábado. E aí você pergunta, ué, mas espera aí, mas se ele soubesse que ia ter invasão, ou que já começou um movimento de não ter número suficiente de polícia, as pessoas começaram a passar pela barreira sem ser feita ali a revista, o que se faz? Bom, eu pegaria a minha aeronave presidencial, que não é comercial, entro de tela, e em uma hora ou 45 minutos, se for da capital de São Paulo, eu já estarei em Brasília, montando o gabinete de crise. Aí você vê imagens do ministro subindo para o seu gabinete, ele sozinho e assistindo. E ele mesmo, na ignorância, na incompetência dele, ele mesmo fala que ele abriu, assistiu e falou, é, tem um número menor de polícia, e fechou. E depois da sabatina na Câmara dos Deputados, ele vem dizer que ele não esteve lá. Mas é um mentiroso, é um incompetente a nível máximo. É uma coisa que, para a gente... Denúncia gravíssima contra Flávio Dino. Marcos Duval faz publicação e pede ajuda para mais informações. Veja o vídeo. Atenção, senador Marcos Duval, senadores que estão responsáveis pela CPMI. Olha para essa matéria, olha com atenção para essa matéria. Traficante Bibi Perigosa é presa no Rio de Janeiro, acusada de ordenar ataques criminosos no Rio Grande do Norte. A pergunta que não quer calar, o que uma chefe de uma facção criminosa está fazendo no Rio de Janeiro? Olha só isso aqui, minha tropa. Agentes da Delegacia de Repressão e Torpecentes prenderam Andressa Cristina, conhecida como Bibi Perigosa, apontada como uma das principais líderes da facção criminosa, Sindicato do Crime. Ela é a cabeça. responsável pelos recentes ataques do Rio Grande do Norte, Bibi estava saindo de um shopping no bairro do Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, quando foi presa. O anúncio da prisão foi feito pelo governador Cláudio Castro pelo Passarinho Azul. No poste, o governador acrescenta que Andressa é considerada uma das maiores traficantes e acumula vários processos na Justiça Potiguar por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques do mês passado. A cabeça do Sindicato do Crime estava no Rio de Janeiro. Bora lá! Acabou não! Bora lá! Qual foi o dia que Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré? Ele nem avisou para o governador do estado, ele não avisou para o prefeito do município que estaria fazendo a visita no Complexo da Maré. Entrou sem colete, entrou sem segurança, Galera, entrou sem aparato policial nenhum no Complexo da Maré. Isso mesmo! No Complexo da Maré que precisa de autorização do Comando Vermelho para entrar dentro desse complexo. Pessoas que estão de fora. Informa agora. Flávio Dino entrou no Complexo da Maré no dia 13 de 3 de 2023. Tá, Fábio, o que tem a ver isso aí? Que dia foi que começou os ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Começou os ataques do dia 13 para o dia 14, na madrugada do dia 13 para o dia 14. E o que o cabeça, o que a Bibi Perigosa estava fazendo no Rio de Janeiro? Uma das principais lideranças do Sindicato do Crime. Ao invés de estar no Rio Grande do Norte, o que ela estava fazendo no Rio de Janeiro? E aonde ela estava localizada? Aonde ela estava morando, minha tropa? É isso que a gente precisa saber. Enfim, deixe nos seus comentários, Marcos, senador Marcos Duval. Essa CPMI precisa acontecer, galera. Eu não quero fazer acusação. Eu também não quero simular nada aqui, não. Mas está aí. Senador Rogério Marinho dá aula ao vivo para Randolfe. Veja o vídeo. É importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. O senador Randolfe começa dizendo que a taxa de 13,75% herdada é a maior da história. Eu convido o senador a estudar a história econômica do país. O presidente Lula, no primeiro mandato, inclusive, quando chegou ao governo, através do ministro Meirelles, aumentou a taxa de juros para mais de 26% ao ano. E antes disso, senador Randolfe, essa taxa de juros, na época do descontrole, do gasto excessivo e irresponsável que o governo de vossa excelência pretende implementar, já chegou a 46% ao ano. Então é muito importante que a gente volte a consultar os livros de história para verificar que os erros que foram cometidos anteriormente estão voltando com muita força agora. É importante só destacar... Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.